Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui de novo para fazer um vídeo Mas eu vou contar uma coisa Está muito frio Olha, eu tive coragem hoje para fazer esse vídeo Teve que ter muita coragem Vou começar logo para a gente ir fazendo e conversando Hoje eu vou usar uma base da MAC É a Pro Longwear Pro Longwear A minha cor é NC25 As bases da MAC, gente, são sempre muito... Bom, tudo que é da MAC É muito bom Muito, 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 muito bom Então, assim, ela por si só Já dá um efeito super bom na pele O único problema é que aqui no Brasil Essas bases são caras Lá nos Estados Unidos É tipo um terço do preço daqui Então a gente meio que desanima De comprar Mas elas são perfeitas O acabamento é perfeito Fica muito, muito, muito bom Está gelado Gente, eu dei uma sumidinha básica Todo mundo me pedindo vídeo e tal Mas olha, essa semana foi muito corrida Semana passada Eu tive que trabalhar O dia todo no meu emprego No meu emprego Na fábrica onde eu trabalho, né? Na nossa família E não deu tempo de gravar Simplesmente E eu chegava bem cansada no fim da tarde Ainda tinha que fazer janta pro marido Cuidar das coisas Então Não foi fácil Mas ela já passou Graças a Deus Essa semana já acabou Até tinha feito um vídeo, gente Mas ele ficou muito ruim Eu fiz de manhã E a claridade não ajudou Muito Foi um vídeo bem curtinho Acho que depois eu posto pra vocês Está vendo como o acabamento da base da MAC é bem bom? Ela tampa quase tudo A única coisa que algumas pessoas não gostam Mas eu não me importo É que ela deixa meio brilhosinho Mas as bases da MAC Geralmente Elas precisam de polimento E como que faz o polimento da pele? Você pega esse pincel Que é um pincel Duo Fiber E só dá uma Passadinha no rosto Deu uma boa passadinha Deixa eu puxar isso aqui pra mais perto Pra vocês enxergarem melhor E eu vou ficar com uma carona no vídeo Então Eu tinha pensado em várias coisas Pra maquiagem de hoje Mas eu acho que não vou fazer nada Do que eu tinha pensado Não precisa corrigir, gente É uma base Que você não precisa passar corretivo por cima Porque ela já tampa tudo E aí eu vou usar um pó Que eu tenho Que é da linha Studio Fix Que é também da MAC Esse aqui é o C3 Ele é bem grosso Tem gente que gosta de passar com a espuminha Que vem Que vem uma Espuminha Aqui, ó Eu já passei com ela Mas eu acho que fica muito Muito, muito Pra quem quiser que a maquiagem dure E não se importar Eu vou passar só Com o pincel Que eu acho que já dá um acabamento Super legal E não fica aquela coisa Tão marcada Não sei se dá pra ver direito Corrigida a pele Vamos pra sobrancelha Hoje eu vou usar Uma sombra da Mary Kay Que chama Expresso Que ela é um marrom bem fechado Pra corrigir minha sobrancelha Porque eu fiz a arte de tirar ela Antes de pagar a Vavit Que tava feio Demais Dá conta Ah, gente O que dá legal também Pra corrigir a sobrancelha É um lápis 6B Ele é bem cinzinha Ele é bem do tom da sobrancelha Dá pra corrigir qualquer Praticamente todo tipo de sobrancelha Aprendi essa esse fim de semana Que eu fui maquiar Uma cabeleireira amiga minha E ela me deu esse toque E eu gostei Corrigida a sobrancelha Feito isso Bom Eu vou fazer uma maquiagem Hoje Com uns tons de marrom Vários tons de marrom Que é uma coisa mais assim Pro inverno Que vai usar muito no inverno Pra começar Eu vou começar com essa asa de borboleta Da Bioflora Eu não sei a cor Porque ela não está marcada Mas ela é um marrom bem clarinho Bem bonito Só tem que tomar cuidado Porque faz uma bagunça Ela é muito boa pra iluminar Muito boa pra iluminar Mas Faz uma meleca Então pra garantir Gente Eu vou dar uma passadinha de pó Embaixo do olho Fazer tipo um Um lixinho Depois a gente tira Esse excesso Só pra cair aqui O que for cair Não cair na pele Não manchar a pele Aí a gente vem com ela Ela é bem linda Bem brilhosa Vamos pôr ela no fundo Da nossa maquiagem Uma cor bem bonita E a gente vai iluminar Iluminar a maquiagem Com ela depois Aí a gente vai usar Uma sombra da Vult Que é a cor 24 Essa cor aqui Olha E eu não sei se vocês estão enxergando Por causa da minha luz aqui Mas ela é um marrom Assim Mais claro Ela é um Ela é um marrom bem claro Não consigo definir a cor dessa sombra Não sei Aí a gente vem com ela E passa aqui em cima Pra gente abrir O começo da nossa maquiagem Esses vários tons de marrom Gente É super tendência pro inverno E como eu já disse Que tá muito frio Diz que essa semana Vai fazer todo esse frio Estão enxergando a cor dela Então eu resolvi fazer Esse tom pra gente ver Abriu com ela, né? Aí A gente vai pegar Um marrom intermediário Eu gosto muito Desse marrom da Mary Kay Que é a Cinnabar A famosa Cinnabar Quem Não conhece a Cinnabar De tanto que uma moça que faz vídeos Também fala dessa sombra A famosa Cinnabar Aí a gente vem com ela Aqui, olha Do meio pro fim Dar uma esfumadinha Básica Básica Peraí, deixa eu me enxergar Aqui que eu não tô enxergando mais nada Isso E eu tô de lado pra luz A luz tá vindo daqui E daqui E não tá batendo a luz Onde tem que bater Mas tudo bem Quem que liga Eu Espero que vocês também não liga Pode cobrir quase tudo Que depois a gente reforça A primeira cor Aí vem com a primeira cor de novo Faz o comecinho Aí a gente vai pegar Um marrom Mais escuro Aí a gente vai usar de novo A que a gente corrigiu a sobrancelha Que é a Expresso Gente, quando faz essa caminha embaixo Tudo que cai Sai muito fácil Aí a gente vai pegar o marrom Mais fechado E vamos aplicar Bem no finalzinho Ai meu Deus Meu Deus, meu pincel tá preso Pegou o pincel E vem com ela bem nos finalmentes Aí você pode fazer o côncavo também com esse marrom Que é o marrom Que é o marrom mais escuro Pode subir um pouquinho Viu gente, que sai tudo Muito bom Muito bom fazer essa caminha embaixo Feito isso O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma sombra preta Eu vou usar essa da minha palete da Nix Eu vou usar essa da minha palete da Nix Só lá no cantinho Só no cantinho Bem pouquinho Só nesse cantinho do fim Pra fazer uma terminação De novo A gente vai com a Cinnabar Que é o marrom do meio A gente vai subir aqui E dar uma misturadinha E dar uma mistura Que é o marrom do meio E dar uma mistura Que é o marrom do meio Aí a gente arredonda aqui, né? Que esse canto tá bicuto. Tá bicuto! Tá bicuto!